Boa, todos animados no terceiro episódio do Sem Atalho. E por que? Todo mundo tem uma necessidade. Tem gente da Globo que tem que estar com medo. É, é, não. Vai perder posição em algum programa. Por favor, minha equipe técnica ajuda o Felipe. O John Wood já teria isso. Não, 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 peraí, peraí. Estilo também, né, Felipe? Perfeito. É isso. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma anotação. Se você não faz isso, está estudando errado. Pelo amor de Deus, parabéns. Quem vocês eliminariam hoje para sair do programa do Sem Atalho? A sede do Mi Banco é o cenário de desafios que definirão o destino de profissionais no mercado financeiro. Esse é o primeiro reality show do mercado financeiro. Eu, Bruno Piacentini. E eu, Felipe Cardoso, vamos desafiar esses candidatos em diversas provas. Para que apenas um seja o ganhador de uma vaga no mercado financeiro. E 3 mil reais em dinheiro. Quem será o grande vencedor do... O Sem Atalho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa, todos animados para o terceiro episódio do Sem Atalho? Sim. Boa, muito legal. Hoje nós vamos ter um episódio cheio de conteúdos, mais uma vez. Vocês já passaram da primeira aula com o Bruno Toledo, trazendo muito sobre seguro para vocês. E hoje nós vamos ter uma outra convidada muito especial aqui da escola, né, Felipão? Especial para caramba. Não só uma parceira nossa, mas também uma amiga aqui da escola. Uma profissional que tem alta performance, que é sem atalho, que tem muita cultura da nossa escola. Essa profissional, ela dá aula de vendas para a gente. Ela também é sponsor, responsável por recuperação de crédito na área dela. E eu queria chamar Thaís Tezonin, por favor. Boa noite, galera. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Sem Atalho. Obrigada. Nossa, eu estou me sentindo Tadeus Schmidt aqui. Está melhor que Big Brother isso aqui, viu? Gente, se algum de vocês não está assim energizado agora, não vai demorar 20 segundos, tá? A Thaís faz o dever de energizar cada um de vocês. Bora, é isso aí. Muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns pela conquista de vocês estarem aqui. De 30 selecionados, muita gente, né? E vocês aqui foram, de fato, escolhidos para estar no Sem Atalho. Então, muito sucesso para vocês. Só que hoje não é só aula também, né, Felipão? Eles estão achando que é só aula, só aprender, nossa, muita informação, muito conteúdo. Só que tem mais coisas hoje, né? Tem mais coisas. Lá em cima a gente foi bem bonzinho com vocês e tudo mais, mas agora a gente vai ativar o nosso modo Sem Atalho, o nosso modo Malvadão. E aí a gente vai ter a aula com a Thaís e a gente vai ter duas dinâmicas hoje. Duas dinâmicas. Certo, Bruno? Certo, duas dinâmicas e aí no off, estavam perguntando aqui, ah, e se a gente for eliminado, pode continuar aqui, seguindo nos bastidores? Não pode. Então, deem a vida, como a gente falou para vocês aqui, porque hoje a gente sabe que tem a aula, tem a dinâmica, sabemos que não temos eliminação porque falamos que será só na outra quinta-feira, mas não é porque não tem eliminação que a gente não está observando cada um de vocês e que também não teremos novidades para a eliminação. Certo? Então, bora começar? Bora começar. Thaís Cezulinho vai trazer o tema hoje para vocês de consórcio, uma profissional muito renomada no mercado, altamente respeitada e vou até adiantar para vocês, já está chegando no meu WhatsApp, no meu Instagram, profissionais do mercado financeiro falando assim, pô, que se vocês precisarem de alguma coisa de mim, me chama que eu estou disponível para ajudar vocês, para vir aqui para poder dar aula, para poder bater papo, galera especialista de investimento, galera do PJ, todos se colocando à disposição para vir aqui só para dar uma atenção para vocês. Então, por favor, aproveitem o máximo, suguem tudo, que a meta aqui, pô, chegar em primeiro, conquistar a vaga, mas eu quero ver todos vocês conquistando. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai conseguir a sua vaga. Beleza? Obrigada, Thaís, por favor. Obrigada, 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 meninos. E aí? Bora? Bora! Ah, boa! De novo, de novo, bora? Bora! Aê! Gostazinho! Muito bom, muito bom. Quinta-feira, podia estar lá na minha casa, lá em Campinas, mas estou aqui, né, de coração aberto para vocês. Obrigada, lindo. Para que possa ajudar vocês no desenvolvimento de vocês. E, novamente, né, superparabéns por vocês estarem aqui. Vejo o quanto, de fato, desafiador sair de casa, enfrentar ali o trânsito, às vezes estou num trabalho que eu não gosto, eu quero mercado financeiro, quero escolher isso para a minha vida, e vocês estão aqui hoje. Então, aproveitem, como diz o Madruga, né, cada momento, né, para explorar de nós aqui o melhor da gente para ajudar vocês na carreira profissional de vocês. Então, eu queria, antes de me apresentar, antes de falar um pouco sobre, né, consórcio, vortei, aê, boa, valeu. Então, antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu não podia deixar de trazer para vocês algo que é muito importante, que é a trajetória. Então, isso linka muito comigo, com a minha área profissional. Eu estou no banco, já vai fazer mais de 11 anos no mercado financeiro. Então, mas antes de entrar no mercado financeiro, eu também comecei lá de baixo. Também aprendi, venho aprendendo cada vez mais, e eu acho que, olhando para todo o cenário, somos nós que criamos e construímos a nossa trajetória. Então, desafio, teremos o tempo todo, mas a gente precisa, de fato, olhar de cabeça erguida aquilo que a gente quer enfrentar e conquistar lá na frente. Então, criem a sua trajetória, coloquem ali as metas que vocês querem para o ano, olha para 2023, poxa, o que faltou para eu, de fato, colocar no papel aquilo que eu não fiz, e olhando para 2024 para fazer acontecer. Não esperar mais um ano passar e falar, nossa, eu não fiz aquilo que eu gostaria de ter feito. Então, olhem para isso e coloquem essa trajetória como vocês protagonistas da carreira de vocês. Então, entrei no banco, consegui entrar no mercado financeiro, e agora, vou estagnar? Não, continuar a trajetória onde você quer seguir. Seu sonho grande, linkando com o seu pessoal. Muito do que a gente vê nas redes sociais e até algumas pessoas que eu gosto e me espelho muito, que é a referência. Escolham referências para vocês. Quem é a referência de vocês hoje? Olhem para essa referência, utilizem daquela referência, habilidades que essa pessoa tem, as hard skills que elas têm, e coloquem para você também, para que você possa ali chegar na trajetória final. Então, muito prazer, eu sou a Thais Cezolin, sou gerente geral no Itaúni Class Digital, com 29 anos fui promovida. Iniciei a minha carreira profissional no mercado financeiro, com 18 anos, entrei no Santander, como posso ajudar. Aquele jovem aprendiz, lindo, com aquele colete que hoje não tem, mas tinha um colete lá, lindo, maravilhoso. Então, era eu com 18 anos. Mas, antes de entrar no Santander, eu fui analista de cobrança. Então, como o Felipe trouxe aqui, que eu sou sponsor de recuperação, vocês conhecem sobre esse assunto de recuperação? Já ouviram falar? Renegociação? É basicamente você renegociar uma dívida ali que o cliente está em atraso. E eu me apaixonei por esse assunto, porque foi meu primeiro emprego no call center, ligando para cobrar a galera que tinha dívidas nos bancos. E eu gostei tanto disso, mas não por cobrar, mas por ajudar o cliente a voltar para o mercado de novo. É como se fosse a gente, querendo voltar para o mercado financeiro. Então, isso, de fato, me trouxe uma satisfação profissional e pessoal também, de ouvir a vida dele, de estar do lado dele. E aí eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Então, bora lá, galera. Quem está comigo? Eu aprendi com o Felipe. Cadê? Vai, de novo. Quem está comigo? É uma palma, mas eu não entendi. Isso aí, boa, boa, boa. Então, afinal, o que é consórcio? Todo mundo sabe o que é consórcio? Não. Não sabe? Ah, é? Então, vai. Compartilha com a gente. Qual a sua ideia? Pelo pouco que eu estudei, procurei e tudo, eu já tive consórcio, que foi no passado. É um fundo, um grupo ali, e todos têm, para si mesmo, o interesse de ter um bem ali. Uma coisa assim, e pagam as parcelas. Mas a diferença é que não paga os juros, eles pagam uma taxa de administração, para a instituição ali, comprar aqueles bens. Aí tem por sorteio, né? Eu sei que tem por sorteio, também tem por lance, e também tem por lance embutido. Você usa 100 mil, você usa 40% do seu próprio lance. Você tem por lance embutido, você pode comprar um veículo de 60 mil, ou com as regras do consórcio. Perfeito, obrigada. Viu, gente? Uma salva de palmas para ele. Muito bem. Então, afinal, o que é consórcio? Muitos aqui já conhecem, outros não. Então, só para reforçar com vocês, porque é importante a gente entender as características do produto, para trazer numa conversa com o cliente, e também numa entrevista. E aqui, o que é importante trazer? Existem consórcios, tanto de imóvel, quanto de carro, e também de serviços. Instituições financeiras têm de cirurgia plástica, comercializam de compras de equipamentos eletrônicos, entre outros tipos de serviços que agregam. Então, há particularidade de cada instituição. Mas as padrões são imóveis e também de carros, de automóveis. Lembrando que a gente tem os grupos tanto em formação e em andamento. Então, a informação é quando inicia. A gente não consegue entender as médias do histórico de lance desse grupo. Então, todo mundo aqui, estamos começando hoje. aguardar R$100,00 por mês para comprar uma cota de R$100,00. E aqui não existe lance. Então, as pessoas aqui, Karina, Lucas, não vão conseguir dar o lance. A Nicole vai conseguir dar o lance para saber se vai ser contemplado ou não. Ok? E ali, entra no valor da carta, como a gente trouxe. E aqui, é importante trazer que é todos no objetivo comum. Então, todo mundo aqui quer comprar uma casa. Todo mundo, então, vai pegar essa cota para comprar essa casa. Certo? Nicole, você quer perguntar? No caso, a minha dúvida seria em relação é que o que eu entendi, do financiamento na caixa. E se eu tiver um consórcio para construir, sei lá, uma outra coisa, eu conseguiria fazer isso. Mas, no caso, não. Não. porque essa casa, ela está financiada a caixa econômica. Então, você ali, trouxe para a caixa que você vai ficar 30 anos com esse imóvel ali financiado. Então, é a garantia da caixa. Se você não pagar a caixa, vai pegar o seu imóvel. Aí, no caso, eu tenho um financiamento na caixa e eu quero fazer um consórcio no Banco Itaú. Eu consigo. Você consegue. Obviamente, você pode contratar sem precisar ter o imóvel. Você pode simplesmente ir pagando para depois você escolher qual a finalidade quando você for contemplado o que você vai fazer com esse consórcio. Então, aí você pode se contratar. Em relação a esse ponto da alienação, vamos supor, eu tenho um imóvel que ele está financiado no Bradesco. Perfeito. Então, ainda tem uma inscrição e também alienação junto ao Banco Bradesco. Perfeito. Se eu fizer a contratação de uma outra carta de consórcio da modalidade crédito, vai ser uma carta tecnicamente livre porque ela não tem um produto previamente ofertado ou indicado. Perfeito. Se eu utilizar dessa manobra de pegar um consórcio de uma carta da modalidade crédito, aí eu seria, entre aspas, livre para fazer a amortização, tanto a quitação do contrato como a amortização de parcelas ou de saldo de devedor. Nessa modalidade daria certo? Não. Por quê? Senão, todo mundo iria contratar em vez de empréstimo pessoal. Ah, porque aí quando é contemplado na modalidade de crédito, não é simplesmente o dinheiro que vem, vem a carta te autorizando a... A comprar o bem. Perfeito. Não é o papel moeda, não é o dinheiro de fato. Perfeito. É aquela fidelidade que o banco te deu por uma contemplação de um produto grupal contratado antes. Exatamente. E aí, por quê? Se eu tivesse essa modalidade, ninguém ia contratar empréstimo pessoal. Todo mundo ia fazer uma carta de crédito porque tem taxa administrativa. obviamente, vocês vão ouvir aí em rodas de amigos que existe carta de crédito entre eles assim. Todo mundo pode fazer um grupo, tem algumas regras, as pessoas guardam dinheiro para pegar 50 mil no final. Tem pessoas que trabalham dessa forma, mas aí são grupos que aí é clubes de consórcio. Agora, instituições financeiras não vão trabalhar dessa maneira. Sempre vai ter algo como garantia ou serviço de uma cirurgia plástica. eu posso entrar nesse consórcio e pagar e aí eu fui contemplada. Eu posso pegar o dinheiro para, sei lá, comprar um Mac Pro? Não. Eu tenho que ter o documento do médico mostrando todo o laudo da minha cirurgia plástica e o dinheiro vai cair na conta do médico, não vai cair na minha conta. Tem um grupo em andamento e informação em andamento. Perfeito. Por exemplo, tem um número limite de pessoas que podem entrar no grupo e aí fecha e aí encerra. Como funciona isso? E, por exemplo, qual seria mais vantajoso para o meu cliente? Porque, dependendo do número de contemplações que já tiver ocorrido, ele teria mais chance em um ou em outro. Então, é uma dúvida que eu tenho. Perfeito. Excelente pergunta. Quando você entra em um consórcio, você precisa entender até antes qual a sua finalidade. Quero contratar um consórcio para guardar e ali, de fato, fazer um planejamento financeiro sem ter um objetivo de comprar um imóvel ou eu tenho o objetivo de comprar agora esse imóvel. E por quê? Quando você vai entrar no consórcio, você precisa olhar as médias daquele grupo para que você possa entender quantos contemplados estão dentro dessa cota. Por quê? Às vezes, você pode entrar em um consórcio que só de 300 pessoas, uma pessoa é contemplada. o que isso significa? Que esse grupo não tem saldo suficiente para pagar os cotistas. Vamos supor que, ok, teve uma carta, alguém ofertou 50% e eu dei o lance de 45%. Entre aspas, eu bati na trave, não teve outro e o consórcio só tinha dinheiro para pagar o primeiro. Aqueles 45% que eu passei, tipo, simplesmente vai e por eu não ter sido contemplado, a minha parcela mantém. Eu não consigo... É, seria injusto também eu rever o valor para tentar um outro lance na semana que vem. Na verdade, é uma oferta. Então, oferta é só você falar, Oi, tem 45%. Ah, e se abrirem, eu vou ter que honrar. Exato. Aí, você vai honrar o pagamento. Caso contrário, vida que segue, você vai participar da próxima assembleia. Então, ser curioso é muito importante. E por que ser curioso? Porque você tem que ter o quê? Sorriso na voz, uma boa apresentação. Se eu trabalho no digital, eu, Thaís, eu tenho que estar muita entonação firme na voz. Sorriso, alegria, empatia com o meu cliente. Se eu estou no presencial, muito prazer, eu sou a Thaís. Sorriso na voz, postura e mão firme. Isso vai mostrar o quê? Que você quer conhecer o outro, que você está aberto para conhecer o outro. Cumprir mente ao cliente como a gente fez agora. E isso é muito importante. E despertar o interesse é basicamente o quê? O cliente já comprou o produto, só que ele ainda não sabe. Coloquem sempre na cabeça de vocês. O cliente sentou na mesa de vocês, ou atendeu o telefone e ligou, ele já comprou. É que ele não sabe ainda, mas ele já comprou. E por quê? Todo mundo tem uma necessidade. Você tem uma necessidade de comprar um iPhone, mas também tem necessidade de comprar um carro, você também tem necessidade de comprar uma casa dos sonhos, você tem uma viagem que você queira fazer. Então, isso é despertar o interesse a partir das necessidades. Estar atento ao cliente. Ó, estou apertada agora e estou guardando dinheiro para comprar um carro. Opa! Consórcio aqui. Não, mas sabe o que acontece? Eu paguei muitos juros aqui e eu não sei se eu compro o carro de novo. Opa! Consórcio de novo. Vou resgatar todo o meu imóvel para todo o meu dinheiro para comprar um imóvel. Opa! Espera aí. Você já fez essa conta no longo prazo? Como pode fazer diferença para você? Não, mas eu vou construir. Então, olha como tudo isso linka e tudo isso faz parte entendendo a escutativa do cliente. Quando vocês entrarem no mercado financeiro, vocês vão olhar o que o cliente gasta. Vocês vão saber mais do que ele gasta do que ele mesmo. E a hora que você vê o extrato ou vê a conta, a fatura do cartão de crédito, diz muito sobre você. Se você é consumista, se você gosta de viagens, se você gosta de festas, se você... Então, você vai conseguir mapear até de fato se ele tem carro ou não. Como? Se ele tem muito gosto com Uber. Se ele gasta muito com Uber, opa, ele não tem carro. Ou ele pensa em comprar um carro ou ele só tem um carro. Então, tudo isso é trazer soluções inovadoras. Isso, gente, é ser curioso. Novamente, se eu entendo de pessoas, eu entendo de negócios. Diga, meu amigo. Até que é muita informação, mas eu acredito que o que você falou liga muito com a aula anterior que a gente teve, que é quem é bom em perguntar, vence quem gosta muito de falar. Perfeito. E acredito que uma coisa que está mudando muito o jogo é o relacionamento. Sempre que a gente tiver um certo tipo de relacionamento com o cliente, como você falou, de você entender ali o que ele está... Entender a situação dele e realmente querer fazer alguma coisa diferente por ele, ele não vai esquecer. Mas eu acredito que eu teria só um problema para lembrar essas informações. Faz parte. Tem bancos que ajudam você a criar suas plataformas de registro para apoiar, para ajudar. Mas eu acho que assim, trazendo para vocês é fundamental porque, às vezes, no atendimento ali que vocês estarão numa agência ali física, que a gente brinca de tijolinho, que o cliente entra na porta giratória, geralmente são sempre os mesmos. E aí você vai criando a conexão. Mas por telefone, vai criando a sua base. É legal? E às vezes você esqueceu, está tudo bem. E aí você fala, e aí está tudo bem com você? Lembra de mim? E faz parte do jogo. E a gente vai ali, de fato, criando relacionamento. O público muda. Nós mudamos. No passado arcaico, a gente, às vezes, comercializava produtos através do medo, os bancários. E aí isso criou uma cultura ruim. Os clientes olham, ai, bancário só quer me vender produto. Exato. E aí isso virou um logo para outras startups. Então, o que a gente tem que fazer? Quebrar esse paradigma. Mostrar que a gente sabe fazer a diferença, a gente sabe de pessoas, de negócios. Lembrando que tem a outra dinâmica. Não, mas ela já falou assim, eu vou ganhar outra. Eu gostei da confiança. você ter a confiança. É isso aí. Bom, então... Gente, eu senti poucas palavras para a Thaís. Que aula! Que aula! Obrigada, galera. Obrigada. Nossa, segunda etapa, nós vamos ter uma dinâmica aqui com o Chris dentro do carro. Então, a Thaís trouxe uma baita de uma aula com relação a consórcio. Vi todo mundo concentrado, todo mundo anotando tudo aqui, Felipão. E agora, acho que vamos ter uma disputa boa aqui, né? A disputa vai ser boa. acirrada e só não vale puxar o cabelo. Porque a treta aqui está instaurada. Aqui no... Fora da gravação, a galera já... Vamos, começa, não sei o que. Caiu a internet. Não, não, agora que puxa, põe da play aí logo. Acho que vai ser bem legal essa. Eu acho. Eu estou até um pouco com medo. Ninguém puxando o celular do outro. Ninguém tapando o olho de ninguém. Está tudo certo. Tá? Bom, para você que está em casa acompanhando e nunca viu esse jogo do Carru, aqui não vale somente a resposta correta. Vale a resposta correta e mais rápida. Então, é um esquema de pontuação. Eu e o Felipe vamos responder a mesma pergunta. Eu levo um minuto para responder e acerta. O Felipe levou dez segundos para responder e acertou. Ele tem mais pontos que eu e vai aparecer na frente no ranking. Só que isso pode ir mudando a cada rodada que você vai acompanhando junto com a gente. Inclusive, já queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e para quem que você está torcendo. São oito participantes aqui. Coloca no comentário para quem que você está torcendo, né, Felipe? Bom, sempre importante o engajamento da galera. Perfeito. E, cara, eu estou te olhando aqui. Fala para mim. Tem gente da Globo que tem que estar com medo. É mesmo? Tu vai perder posição em algum programa. Está muito bom. Nós dois. Parabéns. Então, vamos lá? Agora, hoje, sem o nosso querido Tchotchogo, que deve estar editando agora esse vídeo e assistindo. Nós estamos sentindo muita falta de você, mas estamos supridos aqui. Para você, precisamos de três pessoas. André, Henrique e Gustavo. Olha só o peso que você tem, Matheusão, nosso grande editor aqui, né? Peso, peso. Pesado. Bom, vamos começar então. Todos atentos com o celular. Gustavo Luna em três, dois, lembrando que você tem um minuto para responder. Um, vai, Gu! Tchapum! Bora. Começando as perguntas de consórcio, pergunta na tela. Foi. Verdadeiro ou falso, hein? É possível antecipar a contemplação ofertando lance dentro das últimas médias ofertadas do grupo? Verdadeiro ou falso? Ai, ai! Meu Deus. Cinco respostas já. Olha o tempo. Sete respostas. Falta uma pessoa. Dez. Falta uma pessoa. Ai, todo mundo foi de verdadeiro. Muito bom. Mas era falso. O gelou no coração. Por favor. Antes de seguir para a próxima, Gustavão. Então, bora lá. É verdadeiro você conseguir antecipar, sim, a contemplação ofertando lance dentro das últimas ofertas ali que foram dentro do grupo. Lembra que a gente trouxe? Olhando o histórico dos últimos 12 meses, eu consigo identificar quais são os lances ofertados para conseguir antecipar a minha contemplação. Teve uma pessoa que demorou um tempo a mais, alguém foi mais rápido. Vamos ver o ranking agora, Gustavão. pode dar sequência. Atenção, atenção, atenção. Boa, Guilherme Araújo. Gustavo Felipe em segundo, Joás em terceiro, Vitor em quarto, Lucas em quinto por enquanto. Felipão. Lembrando que não é só acertar. Talvez alguém ficou na dúvida com medo de errar, é acertar em velocidade. Play na segunda. Quiz. Consórcio também se caracteriza na modalidade de empréstimo pessoal? Eita. Sim, por que não? E por que a Thaís ferrou com todo mundo? Você quer criar a questão de certificação? Enem. Meu Deus do céu. André, as que eu crio são ridiculamente mais fáceis do que essas. Não, Thaís, não é. Tem juros ou não tem juros? Ih! Xiu! Opa! Não, essa daí você deixou muito fácil. Deixou fácil? Deixou muito fácil. Ai meu Deus! Olha, seis respostas corretas e duas erradas. Thaís, explica pra galera por que não é amarelo e por que não é a verde. Primeiro, empréstimo pessoal tem juros. Empréstimo pessoal eu consigo contratar na hora. Cai o dinheiro na conta na hora. Consórcio não tem isso. Eu contrato o consórcio que só utiliza a carta alienando algum bem ou serviço. E não tem juros, somente taxa administrativa. Por favor, Gustavão, ranking na tela. Boa, Opa! Olha só como esse jogo é absurdo. O Guilherme estava em primeiro lugar e nem no ranking aparece agora. Olha as meninas aparecendo! Lucas, Gustavo, Vitor, Karina e Natália. 1.832 pontos, hein? Bora lá. Fogo no parquinho. Todo mundo pronto pra próxima pergunta? Só um minutinho. É possível transferir cota de consórcio para outra pessoa? Caramba! Galera, foi rápido, hein? E aí? Cinco pessoas acertaram, tá isso? Verdadeiro. Mas por que não é tal? Sim, então... Bora lá! E aí? Pode? Pode? Pode sim, você transferir. Obviamente pode. Só lembrando que cada instituição tem as regras ali pra você poder fazer essa transferência. Boa! Agora, calma aí, Gustavão. Por favor, minha equipe técnica ajuda o Felipe. Eu te orgulho de atender a ele. Não, não, peraí, porraí. É isso. Ele quebrou tudo, ó. Gustavão, na tela, por favor, o ranking. E... Lucas! Uau! Nós tivemos o Joás subindo de posição. Gustavo também, né? Manteve. Manteve. Boa! Mais um quiz. Sobre o fundo de reserva, posso antecipar o resgate do valor contribuído? E agora? Sim. Não. Só a sua... Ai, uma pessoa bem... Ai, meu Deus! Ai! Cinco respostas certas, Celipão. Essa daqui, a pergunta ficou difícil. É. Ficou difícil? A pergunta. Eu trouxe na aula, hein? quem prestou atenção? Tá isso. Aqui tá marcando que o resgate só será possível no término do grupo. Isso mesmo? Perfeito. É isso. Não pode solicitar antecipadamente porque senão eu prejudico a saúde financeira do meu grupo. Isso aí. tá bom? Olha o Victor! Olha lá! Olha a matalha, o salto que ela deu. Caraca! Até apareceu um fogo do lado do nome dela. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? Ai, clicou errado. Eu nem consegui ver a pergunta. Você também. 3, 4, 5, 6, 7 respostas. Falta uma pessoa. É possível compor o lance do recurso próprio e FGTS? 50, 50. E essa aqui? Acertou? É possível, então, compor o lance de recurso próprio mais FGTS? Sim, é possível. Mas precisamos entender quais são os critérios da Caixa Econômica porque é ela que regulamenta o FGTS, ok? Então, é permitido, porém, é necessário conferir as regras da Caixa. Bora ver o ranking? Bora. Boa! Uau! Olha só! Caraca! Natália Pereira, Lucas, Vitor, Joás e Gustavo. O Guilherme apareceu só na primeira rodada. Atenção, Gustavo. Vai. Verdadeiro ou falso? Consórcio pode ser considerado investimento? Ai! Ui! Ui! Meu Deus. Ai! Ah! Tivemos três respostas erradas. Ai, meu Deus. Você vai ter que dar aula para eles de inversão de... De CP a 20, de CP a 10. Isso é! Como assim, Thais? Além de ser fácil, a resposta estava na primeira pergunta. Exatamente. A primeira pergunta tinha a resposta dessa. Quem foi... Sinceridade. Quem foi na emoção da velocidade? Eu. Curiosamente, muitas pessoas que erraram. A Nicole, ele falou também, né, Nicole? Ai, eu queria esse corte. Quem foi na emoção, ele? Eu. Bom, consórcio não é investimento, né, Thais? Não, obviamente não é investimento. E a gente quer que vocês aqui repliquem o correto no mercado financeiro e você que está assistindo também, né, Felipão? Perfeito. É isso. Vamos todos levantar as mãos. Bora, 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 bora. O Henrique vai na tela. Atenção. Põe pra gente, Gu, por favor. Bora, 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 bora. O pódio, o pódio, o pódio. Terceiro lugar. Gustavo! Segundo lugar. Luca! Dia campeã ou campeão. Aê! Boa, Natália! Gente, então o pódio, conformado com o Natália, Lucas e Gustavo. E o que a Natália e o Lucas ganham, Felipão? A Natália e o Lucas acabaram de receber essa mentoria Frostfeet. Parabéns. Em breve vamos entregar na casa de vocês. Além disso... Eu não vou na casa de ninguém, não. Me mandem mensagem no Instagram pra gente combinar a mentoria, tá bom? Eu quero fazer um destaque. Aproveitar. Segunda final da Natália. Isso, parabéns, Natália. Segunda final. Que bom, verdade mesmo. Né? Vamos pra parte final agora? Bora. Até porque estamos pra eles na parte final ou eles ainda não sabem o que vai ter? Não sabem nada e vai valer imunidade hoje. Matheus, espero que você coloque a trilha assim na hora agora, bem de tensa. Isso é tipo chuva, né? Você sabe. Eu sei. É uma tensa, sim. Beleza. Como a Karina, que já está imune, não está no pódio, então, primeiro e segundo lugar, como nós tínhamos combinado, tá? Então, Natália e Lucas vão participar da segunda fase da dinâmica. Mas os demais serão julgadores, né? As pessoas vão julgar, os juízes de quem realmente será o primeiro colocado desta brincadeira aqui, tá bom? Então, galera, agora a gente vai para a etapa final da dinâmica do tema de hoje de consórcio, né, Bruno? É isso. E é um ponto muito delicado pra quem está ingressando no mercado financeiro. Eu não sei você, Felipão, mas quando eu entrei e eu precisei fazer minha primeira ligação, eu fiquei um pouco receoso. Eu tinha medo de falar na frente das outras pessoas na agência. É isso. E aqui a gente está fazendo um programa, trazendo uma imersão realmente com aquilo que eles vão ter, né? Então, nada melhor do que treinar aqui com todo o nosso suporte pra que eles possam chegar arrebentando no mercado financeiro. Perfeito. E hoje, o que consiste essa etapa aqui, a etapa final? Tanto o Lucas como a Natália vão fazer cada uma ligação para vender um consórcio. Sim, você que é bancário sabe que é chato vender consórcio por telefone. Mas tem que estar pronto para poder vender. E tem muita gente que vende e entrega as metas somente pelo telefone. Então, hoje eles vão ter esse desafio. Elas vão ligar para duas pessoas que nós já vamos passar os dados para eles poderem vender esse consórcio. E quem vai avaliar? Eu, Felipe Cardoso, Bruno Piacentini, que está aqui, meu amigo, parceiro, e mais os outros competidores. E eles vão votar aqui quem vai estar, quem vai ser campeão dessa etapa aqui e vai ganhar a imunidade para que na próxima prova, lá na quinta-feira, não participe da prova de eliminação. Perfeito? É isso. Lembrando que a Karina já ganhou a imunidade no programa anterior, na dinâmica de seguros, e hoje o Natália ou o Lucas ganharão essa imunidade também, Felipe Pão. Quem será que vai ganhar? Natália ou Lucas? Bora lá. Oi, aqui é a Natália. Eu estou falando com o Matheus? Opa, sim. Oi, Matheus. Eu estou te ligando. Eu faço parte aqui do atendimento da sua agência, né? Cuido aqui da sua conta corrente. Estava podendo falar agora? Estou sim. Ah, maravilha. Legal. Matheus, deixa eu me apresentar, né? Por completo. Eu trabalho aqui na agência, tá? Na agência física. E eu estava aqui olhando o seu cadastro. Vi aqui algumas informações, até vou fazer algumas perguntas, até para uma atualização, tá? De cadastro. Me fala o seguinte, atualmente você está morando em São Paulo mesmo? Ah, eu estou morando aqui em São Paulo mesmo. Matheus, deixa eu te perguntar. Eu vi aqui na sua conta que você possui aqui algum valor, né? Uma poupança. Você faz aplicação todos os meses, mensalmente, ou é algo esporádico? É algo mais esporádico mesmo, né? Tá. Eu não aplico todos os meses, não. Ah, legal. Mas eu queria saber um pouquinho de você, como é que está o seu planejamento para esse ano? Quais são os seus objetivos aí para esse ano? É o meu local próprio, assim, né? Eu moro com a minha família, né? Eu tenho o meu local, assim, tipo, eu queria ter a minha casinha, ou até um apartamento, alguma coisa assim. Ah, bacana. E deixa eu te perguntar, esse objetivo de morar sozinho, né? Pelo que eu entendo, você quer ter a sua autonomia. Isso é muito bacana. Eu também moro sozinha, Matheus, e é algo, assim, extraordinário, tá? Eu sou suspeita a falar. Você vai gostar bastante, você vai ter a sua privacidade. Você já tem vista aí algum imóvel, ou por enquanto está só na parte de juntar dinheiro? Então, pelo que eu estou entendendo, você pretende, então, o imóvel pronto, não pegar na planta, então. Eu queria algo, mas já, porque eu não tive de trabalho, né? Sim, sim. Mais ou menos, quanto tempo você pretende fazer essa transição, né? Sair da casa da sua família e morar no seu cantinho, na sua casa, no seu apartamento? Quanto tempo mais ou menos? Eu pretendo mais para 2025, assim. Mas me responde o seguinte, Matheus. Você já ouviu falar de uma compra planejada? Já ouviu falar de consórcio ou não? Não, faço a menor ideia. Não, estou te ligando, principalmente, para entender os seus objetivos e conseguir alinhar isso com o que a gente pode te oferecer aqui, tá? Para facilitar. Atualmente, nós tivemos aí um levantamento aqui na agência e alguns clientes foram, estão, vamos dizer assim, numa lista de prioridade, né? E você apareceu nessa lista, por isso que estou te ligando também, por conta de algumas cartas de crédito. E o consórcio nada mais é do que uma carta de crédito, né? Onde não tem juros. Fala para mim, não pagar juros é o melhor dos mundos, não é verdade? É, obviamente. Sim, bacana. Então, assim, essa carta de crédito, né? Que foi liberada para alguns clientes, ela visa justamente a aquisição de um imóvel, né? Então, na hora que você me falou que você pretendia sair da casa da sua família, eu falei, opa, a gente tem aqui uma oportunidade que pode ser legal aí para o Matheus. Então, basicamente, é uma carta de crédito, onde você vai pagando ali mensalmente, tá? O grupo, inclusive, já está em andamento, tá? Ele liberou, né? Algumas vagas. Então, por ele já estar em andamento, fica mais fácil também, né? Não vou dizer mais rápido, né? Vou ser bem honesta com você, mas fica mais fácil a sua contemplação. Por que eu falo que pode não ser mais rápido? Porque tem ali a questão de lances e tudo mais. Você informou para mim que você não conhecia essa modalidade, né? De crédito. É, eu não conheço direito, não. Até me passa a entender um pouquinho, até melhor. Tá. Eu vou te passar aqui de uma forma mais prática para ficar melhor para você. Então, por exemplo, mensalmente você participa do consórcio, você paga o valor de parcela, tá? Só que o crédito, ele não é liberado imediato. Então, você adquire essa carta, paga mensalmente e ali você pode ou aguardar a contemplação ou ser sorteado. Se você for contemplado através de lance, por exemplo, se você quiser, por exemplo, acelerar a aquisição do seu imóvel, você pode dar lance, né? Ali. E se a sua carta, se o seu lance for ali o maior, né? Do grupo, você acaba tendo ali, né? Você recebe um valor e o valor que você deu de lance é abatido do saldo da sua carta, né? Do restante que você teria que pagar, tá? E desculpa, eu até pulei aqui uma parte importante, né? O consórcio, na verdade, é um grupo de pessoas que se reúne para comprar, por exemplo, um imóvel, tá? Então, são pessoas com o mesmo objetivo, tá? Até aqui, ficou alguma dúvida, Matheus? Você gostaria de perguntar alguma coisa? É, ficou um pouquinho de dúvida nesse grupo de pessoas, no caso. Tá, modalidade de crédito, onde ele se caracteriza ali por pessoas que se unem, contribuindo ali mensalmente, que formam um fundo. E aí, desse fundo, é que não sendo contemplado, como se fosse um condomínio, atualmente você mora em um apartamento ou mora em casa? Eu moro em apartamento. Legal, você mais ou menos vai ter uma noção, porque condomínio é assim, né? São várias pessoas pagando ali mensalmente, então todas as decisões precisam, né? Reunir todos os moradores, então é basicamente um condomínio. A gente pode comparar o consórcio com o condomínio. E aí, dependendo da saúde do grupo, né? A gente fala, se não tiver atrasos, a chance de contemplado é maior, tá? Ficou claro? Se você gostaria que eu expliquei... Ficou claro. Tá, bacana. Então, assim, eu vou deixar no seu aplicativo a carta, né? Uma das cartas que nós temos aqui. Mais ou menos, qual seria o valor de imóvel que você teria em vista? Ou depende do valor... Vou dizer que agora eu não tenho nenhum... Como eu falei pra você, né? Que só no futuro eu penso nisso, né? O negócio de mudar dinheiro... Sim. Eu ainda não pensei muito bem sobre isso. Qual que é o valor que você tá guardando mensalmente? Eu tô guardando mensalmente uns 7 mil reais. Bacana. Eu vou te mandar uma carta no seu aplicativo. Uma carta de em torno de 500 mil, tá? E aí o valor de parcela vai ficar ali em torno de 4 mil e pouco. Eu acho que esse valor fica pesado pra você. Você não se capitaliza, né? Você vai estar usando, na verdade, uma parte do que você guarda. Você ainda vai continuar guardando, só que uma parte vai ser direcionada pro consórcio. Eu vou deixar no seu aplicativo. Você prefere já formalizar o aplicativo ou você gostaria de vir aqui na agência pra conversar comigo? Acho que eu gostaria de ir na agência pra gente conversar um pouquinho mais, já que é algo novo, né? Acho que é legal ter esse passo mais 7 a 7. Perfeito. Então eu vou agendar. Pode ser amanhã às 10? Pode. Maravilha. Bacana. Matheus, obrigada pela sua atenção. Amanhã eu tô te aguardando. Muito obrigado. Tchau, tchau. 9 minutos e 17 segundos. Muito bom, muito bom. Parabéns, Natália. Alô, boa noite. Por favor, a Ketney. Oi, ela. Oi, Ketney. Tudo bem? É o Lucas, gerente do seu banco. Tá podendo falar um pouquinho? Oi, tá me ouvindo? Não tô ouvindo, eu volto. Tá podendo conversar um pouquinho comigo agora? Não posso, sim. Ketney, eu tô ligando pra me apresentar também como gerente da sua conta, tá? Eu sou o Lucas, agora tô na sua carteira, sou gerente da sua conta e também quero conhecer você um pouco melhor pra ver se a gente precisa atualizar alguma coisa no seu cadastro, o que você tá fazendo atualmente, o que você faz hoje, qual a sua ocupação? Eu já trabalho com entendimento. Com entendimento? Ok. E você tá morando em São Paulo ainda? Oi? E você tá morando em São Paulo ainda? Sim. Ok, Ketney. E eu queria saber um pouco mais de você sobre o seu planejamento financeiro. Você faz uma reserva de emergência? Você tem guardado algum valor? Tem, tem. Importante. E quanto você guarda por mês? Ah, eu lembro muito bem dos nossos entidades. Depende do mês. Se dá pra guardar mais, se me guarda menos, mas eu tô guardando. Entendi. Este ano aqui, você tem algum objetivo, algum sonho pra alcançar? Ou, de repente, daqui a alguns anos, longo prazo? Olha, ao longo prazo, daqui a alguns anos, eu quero ter um apartamento também. Um apartamento? Bacana. E com esse valor que você tá guardando, você já pensou em fazer um financiamento, eu ou você já ouviu falar sobre consórcio? Olha, duas palavras que eu não tive de aumentar agora, eu vi isso, mas futuro, bem novo. Eu queria te apresentar um pouco mais, Ketney, já que você me falou que é um objetivo seu, um sonho, né? De ter o seu apartamento. Inclusive, daqui a algum tempo, eu sei que você guarda um valor agora, como você me contou por mês. E é super possível, Ketney, você realizar o seu sonho por meio do consórcio. Eu vou te explicar um pouco como é que funciona, tá bom? É, pra você ter uma base, e aí depois, caso você queira, a gente marca um café, uma reunião, pra eu poder te apresentar todas as cartas de crédito, pra ver se você realmente vai ter interesse, tá bom? É uma coisa que eu vou te perguntar, porque eu não tenho muita atenção para os dois. Pode perguntar, pode ficar à vontade, tá? Bom, consórcio, nada mais é do que um fundo, que um grupo de pessoas participa com um objetivo em comum. Por exemplo, o apartamento que você me disse. Então, as pessoas que estão neste grupo, ou em formação, ou em andamento, já vou te explicar qual é a diferença, eles estão dentro do grupo por um objetivo em comum, que é um imóvel. E mensalmente, você vai pagar um valor fixo, e não tem juros, é uma taxa de administração apenas que você paga. Então, isso é uma das vantagens de você ter o consórcio e não o financiamento de imóvel, que você acaba pagando aí 2, até 3,9, dependendo dos juros, da taxa de juros. Como a gente bem sabe, a taxa de juros está bem alta atualmente, então não valeria a pena um financiamento nas condições atuais. E o consórcio, ele consegue te dar um leque de oportunidade para que você possa ter ali o seu apartamento, nem que seja daqui a alguns anos, e pagando um valor menor do que você pagaria em um financiamento, porque teria muitos juros. Como é que funciona? Você participa desse grupo, se for em formação, um grupo em formação, vai precisar de uma quantidade de pessoas para poder formar esse grupo, e aí sim, quando tiver essa quantidade de pessoas, você pode começar a dar lances. E dependendo do seu lance, vou ofertar um lance aqui de, sei lá, 30% da carta. E se você for contemplado, você já consegue o seu bem. Continua pagando normalmente, a sua carta de consórcio, mas você já consegue o seu bem. Agora, se você entrar em um grupo que já está em andamento, você já pode dar o lance. Como assim, como contemplada? Ser contemplada com uma carta de crédito, então o banco, ele vai te dar uma carta de crédito para você comprar o seu bem, por exemplo, o apartamento. Você não vai ganhar o dinheiro em si na sua conta, você vai ganhar essa carta, e aí com essa carta, você quita o valor para o vendedor, no caso, e você continua pagando para o banco. Então, você tem o seu imóvel alienado ao banco. Essa parte ficou clara para você? É claro. Certo. Então, depois de você dar o seu lance, e se você for contemplada, se eles aceitarem o seu lance como o maior, por exemplo, você deu o lance e ninguém conseguiu alcançar, como se fosse um leilão. Você deu o maior lance e você foi a escolhida para poder ter a carta de crédito. Aí você pode optar por continuar ou não. Se você optar por continuar, você consegue a carta de crédito. Aí você continua pagando as parcelas normais e já consegue morar no seu imóvel. Isso. Você vai fazer parte do grupo, porque você não falou que é um grupo, né? Isso. Vai depender do valor que você precisa. Você tem ideia, mais ou menos, do apartamento que você idealiza, assim, o valor dele? Ah, e como é que eu vou dizer para você, mas é um estado, então, eu acho que melhor eu ir falar dos apartamentos, mas eu não escolhi ainda. Você já ganhou, mas deve afirmar menos os apartamentos que você idealiza. Do Tantã? Então, deve estar custando aí os seus 800 mil, dependendo até um milhão, não é mesmo? A não ser que seja um estúdio, algo mais pequeno, assim, uns 500 mil reais, de repente. Olha, temos cartas de crédito aqui no banco, geralmente de 2 mil reais a 3 mil reais por mês. Mas, dependendo da parcela, como você me disse que guarda 900 reais, às vezes mil reais por mês, para não ficar pesado, você pode entrar em um grupo em formação, e aí você já entra com a parcela menor, porque se você entrar em um grupo em andamento, dependendo de quanto ele já está em andamento, você pode pagar mais, né? Então, o interessante seria você entrar em um grupo em formação, que aí você acaba pagando menos, podendo chegar aí aos seus 900 reais, ou até menos, de repente 700. Tudo vai depender da quantidade da carta de crédito que você vai querer. E para isso, para a gente poder conversar melhor sobre isso, eu gostaria que você me conhecesse também, pudesse fazer uma visita aqui na agência, a gente marcar uma reunião, um café, para bater um papo, e aí eu te mostro na tela do computador todas as cartas de crédito que eu tenho, você dá uma olhada, a gente conversa, e aí você vai me falando se isso faz sentido para você. você, anota o meu número para poder falar comigo pelo WhatsApp. Muito legal, bem legal. E qualquer pessoa pode fazer o consultor? Pode ter um público certo? Qualquer pessoa. Isso vai depender muito também do rating interno do cliente. Então, eu vi aqui que o seu rating é muito bom, está no máximo. Então, você tem disponibilidade para poder fazer o consórcio. Alguns clientes não têm, dependendo do rating, do risco, aí o banco acaba não liberando. Para você, a gente tem liberado já de prontidão. Por isso que eu até te liguei, porque eu vi aqui que está disponível no sistema, e aí eu queria saber de você, se você também estaria interessado. Mas, gostaria que você viesse aqui na agência conversar comigo, para a gente falar com mais calma. Tudo bem? Tudo bem, vou sim. Eu também me interessou a sua proposta, e a gente pode com certeza mais calma com você, e a gente vê tudo isso aí, porque eu fiquei bem interessada, viu? Pode ser amanhã às 10, então? Obrigado, tá? Até amanhã. Tchau, tchau. Bom, vocês acompanharam aqui agora a ligação do Lucas e da Natália, que foram sensacionais. Vamos bater palmas para eles, por favor? Boa, Lucas e Natália, muito bem. Já vão comentando aí também o que vocês acharam da ligação do Lucas e da Natália. A gente gostou muito aqui, mas é claro que não dá para que os dois ganhem a imunidade, porque a Karina já está imune na quinta-feira que vem, na votação do nosso Chinese Wall. É esse o nome? Chinese Wall. Não é paredão, é Chinese Wall. Exatamente. E aí agora, ou Natália, ou o Lucas terão também essa imunidade, e como são seis pessoas, eles vão votar para ver quem eles querem que essa pessoa esteja imune. Caso tenha um empate, a gente entra também. Natália, porque ela foi mais objetiva, do começo da conversa ali, ela já foi conseguindo caminhar para uma visita na agência, tudo, chegando no objetivo final ali. Porque, para esclarecer, presencialmente é muito melhor. Mas os dois foram muito bons, os dois foram de parabéns. Boa. E eu vou na Natália, né? Eu acredito que ela conseguiu tirar umas informações no menor tempo possível, assim. Eu vi o Lucas, eu acredito que ele teve um cuidado maior com o cliente, por conta que a cliente demonstrou que não tinha tanto conhecimento. Então, eu entendi esse cuidado. Mas eu avaliei um pouquinho mais o fator de tempo. Só um minutinho, pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Foca aqui para mim, por favor. Isso aqui é uma anotação que eu quero que você esteja estudando para certificação ou buscando prática que você anote, tá bom? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é só da prova de agora, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma anotação. Se você não faz isso, você está estudando errado, pelo amor de Deus. Parabéns. Professor. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é sensacional para mim, gente. O que é isso? Bom, eu volto na Nat, Natália e em Nat. Porque, exatamente, da mesma justificativa do Gustavo e do Doutor, ela foi bem objetiva, o tom da voz dela foi sensacional, ela realmente cativou o cliente, né? Então, ela soube trazer todos os detalhes em pouco tempo para o cliente, o que seria um consórcio, mas também teve a preocupação de explicar detalhadamente para ele na presencial. Eu fiquei muito dividido mesmo, mas comentando semelhantemente ao que o Victor falou, foi uma questão de detalhe, então, por isso eu voto na Natália. Por todas as questões que já foram mencionadas, eu acho que ela conduziu para um encerramento muito mais rápido do que o Lucas. O Lucas conhece bem mais do produto, apresentou melhor para o cliente, porém a Nat teve um maior desempenho para mim. Era a questão, a importância de investir e tudo mais, e ela foi, e depois ela adentrou e começou a questionar. E todos os questionamentos ele foi atribuindo as respostas. Por isso eu voto no Lucas, não voto, mas da questão que teve a dificuldade, eu vejo que ele teve mais dificuldade no atendimento em si, teve menos facilitação, muito bloqueio dos dois, então, realmente foi detalhe. Gostei muito dos pontos que você trouxe, realmente a Catherine, ela trouxe mais objeções, mais objeções, o Lucas teve que explicar ainda mais, e eu queria pontuar para os dois o quanto que eu senti muitas vezes, claro, a gente conversou com a Catherine e o Matheus, olha, você vai receber uma ligação, assim, 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 não eram os clientes de fato, mas se eles fossem os clientes de fato, será que do zero, do zero, eles teriam entendido 100%? Eu senti em algum momento que até a questão do lance, o que é o lance? E aí vocês continuavam usando termos técnicos, a gente trabalha muito até mesmo na área de investimentos, que eu vou trabalhar muitas vezes com o seu Zezinho, que tem milhões, e sabe tudo sobre investimentos, e o seu Zezinho tem milhões, e cara, também quer selic, então, eu falar para ele que a curva de juros, ela oscilou positivamente, ele não vai entender nada, às vezes eu tenho que trazer um pouco mesmo para, ah, o lance é isso, direto, para que você possa conversar no mesmo tom que o cliente, então, claro, que aqui é uma simulação, eles acabaram, pô, entendi, entendi o que é, mas no dia a dia, quando for necessário, usem-se em termos técnicos, tem cliente que adora isso, mas quando necessário, não usem tantos, ou use e traduza, use e traduza, o cliente vai se sentir muito mais confortável para conversar também. E novamente, eu pontuo, que foi um desafio recente, assim, do nada, para ligar na frente de todo mundo, gravando um monte de câmera, um monte de pessoas, então, acho que vocês foram muito bem, e eu quero dar meus parabéns, de verdade, para vocês. Agora, será que está todo mundo feliz? Vocês estão felizes com o episódio de hoje? Sim! Poderia ter acabado aqui? Agora a gente vai acabar com a felicidade de vocês. Hoje nós não temos eliminação, mas tudo que a gente vai coletando é para quinta-feira que vem, e a gente sempre quer saber como vocês estão vendo e sentindo isso também, tá? Sem justificativa, a gente quer saber quem vocês eliminariam hoje para sair do programa ou sem atalho. O voto sem justificativa, rápido. Joás. O voto sem justificativa. Guilherme. O voto sem justificativa. Gustavo. O voto sem justificativa. Carinho. O voto sem justificativa. Joás. O voto sem justificativa. Joás. O voto sem justificativa. Natália. E o voto sem justificativa, Nicole. Joás. Como estamos aí, Bruno? Bom, ficamos com Karina, um voto. Gustavo, um voto. Guilherme, um voto. Natália, um voto. E Joás, quatro votos. E aí cabe uma análise. Hoje a gente fez uma dinâmica aqui na escola com relação à competitividade. Eu trouxe o tema sobre alta performance, falei sobre competição, que é o que vocês estão vivendo aqui de certa maneira. De certa maneira não. Na pele mesmo. E numa das partes da dinâmica, as pessoas tinham grupos, tinham que se votar para eliminar e depois vota, elimina para ter um ganhador e chegamos ao final. No final da disputa, o pessoal veio conversar comigo, caramba, Bruno. Não entendi muito bem a dinâmica, não gostei muito, não teria como outra pessoa ganhar. E aí eu falei, não, peraí. Se eu estou participando dessa dinâmica, eu com certeza, se eu visse que tal pessoa é um pouco mais forte, nesse momento eu vou tirar ele e depois a gente briga entre nós aqui. Foi o que aconteceu comigo e com o Gustavo. É isso. Ele saiu eliminando todo mundo. Então, por que não? Será que o Joás é o cara que realmente tem mais chance de ganhar aqui? Eu vou voltar nele aqui e eu vou tirar ele e depois a gente se resolve. Depois a gente sai no tapa aqui, mas eu vou tirar ele aqui. Ou não. Então cabe análise de todos vocês com tudo que a gente está trazendo aqui, até uma percepção. A gente vai começar a ter mais comentários, mais comentários, pessoas comentando e vocês vão vendo isso para ver se, caramba, será que eu estou realmente nesse sentido, nesse lado, para seguir o sem atalho também. Perfeito. Quero ver terça-feira aqui, velho. Eu não entendi por que todo mundo ficou quieto agora, ninguém está mais sim, está todo mundo feliz. Galera, esse foi o terceiro episódio com o tema de consórcio, ministrado pela nossa mentora, nossa amiga, nossa parceira, Thaís Dolin. Eu peço que você curta, você compartilhe, você comenta aqui embaixo quem é o teu profissional favorito, quem é o teu sem atalho, candidato a ser campeão e quem você quer ver de fora. Será que você também quer ver o Joás fora desse programa? Então comenta aqui embaixo e vamos embora, né Bruno? É isso, esperamos vocês no próximo episódio de O Sem Atalho. Mais uma vez, hein? Ó. Tchau. 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 Tchau.